o canal chacrajusto mais um vídeo para você que no nosso canal pois você acompanha daqui esse galinheiro que eu fiz aqui bem econômico utilizando aquelas telhas de amianto fina que hoje são chamadas de telhas de fibra ou cimento utilizei morão de eucalipto tratado aproximar aqui para você ver eu usei aqueles morões mais fininhos olha só apesar de ser fino são muito resistentes é aquele na medida de 6 a 7 centímetros mais ou menos de diâmetro tá vendo mas tem uma resistência muito boa a durabilidade muito alta porque são tratados tá vendo utilizei três peças como caibro uma duas e o terceiro aqui embaixo e finquei três aqui de cada lado tá vendo um aqui outro aqui aqui enfim com o terceiro mas acabou que o morão já apoiou no muro ali olha só de longe para você ver aqui na frente eu coloquei essas telhas de amianto aqui só para proteger do sol e também para não ficar batendo o vento aqui de frente com as galinhas aqui embaixo eu coloquei umas lajotas de muro né umas lajes de muro que tava de bobeira aqui olha só essa telha aqui aquela é bem fininha tá vendo a mais fininha que tem no mercado mas também para essa finalidade aqui é muito boa tem uma durabilidade muito alta não tá aí mostrando para você ver esse modelo aqui de galinheiro bem simples o comprimento aqui dos morões é de 2 metros e 10 que a medida padrão eu não cortei ele do jeito que veio eu já coloquei aqui utilizando essa medida que é de 2 e 10 e a largura da da telha 2 e 44 então ficou um viveiro aí muito bom de 2 metros e 42 metros e 10 de cada lado né seguindo a largura dos morões e também 2 metros e 10 de altura que eu não cortei o morão do jeito que veio eu já coloquei aqui que vem na medida exata de 2 metros e 10 então tá aí para você ver esse modelo bem simples aqui no canal chacra justo eu não gastei nem 250 reais para fazer esse galinheiro as telhas saiu em torno aí de 20 e 22 reais cada uma olha só bem fininha mas tem uma boa resistência muita gente até utiliza para fazer nas residências então a telha muito boa também não tem necessidade de estar utilizando aquela telha mais grossa olha só o telhadinho em cima pregado com aqueles pregos próprios aí para telha que tem aquela vedação aquela borracha né para não vazar água para madeira e tá aí um modelo de galinheiro bem simples para você acompanhar aqui no canal chacra justo se você gostou do vídeo deixe seu like aí se inscreva no canal ativa o sininho para você para você tá recebendo os novos vídeos praticamente todo dia tem vídeo novo compartilhe também nas redes sociais aí para você dar aquela força legal aqui no canal chacra justo e é claro todo dia a gente vai postando as novidades para você acompanhar por aqui tá certo então tá aí mostrando para você ver as laterais eu deixei fechei aberta para correr um ar e fechei apenas a frente aqui para não pegar sol e não entrar um vento também aí então tá aí muito obrigado um abraço já já tem mais vídeo novo para você valeu e até o próximo